...que foi cortado, que foi enterrado, num instante, diante de 600 pessoas, foi recuperado, depois de morto, perde, viver, foi desenterrado, e estava a prova de que estava sido cortado. Mas, padre, qual é a sua opinião? A sua opinião qual é? Eu não entendi. Que Deus faz milagres, e os homens fazemos milagrerias, e Deus faz milagres por poder... Não, não, padre, o senhor acha então que tudo isso que acontece é milagre de Deus, é isso? Não, o milagre de Deus é muito superior às milagrerias humanas. E estamos confundindo o poder da confiança humana com a fé em Deus para o milagre de Deus. Mas o que o Antônio Geraldo Pado, o Edson Queiroz fazem, o que é na sua opinião? Maravilhas do psiquismo humano, do poder humano, mas eles não fazem uma ressurreição de um morto. Os espíritos nisso se propõem a ressuscitar os mortos. Porque não podem, jamais nenhum demônio, nenhum espírito, nenhuma fada ressuscitou um morto. Mas os espíritos se propõem a ressuscitar os mortos. O que os espíritos se propõem, evidentemente, é socorrer uma pessoa que está em necessidade e que não encontra solução para o seu problema. E o que mais necessidade do que um morto, o que mais necessidade do que uma perna decepada, o que mais necessidade do que uma perna cortada à tíbia, como o cocho de calanda, o que mais necessidade... Professor Paulo Vieira, qual é a sua opinião sobre essa discussão aqui? O que eu acho é o seguinte, ninguém precisa ter fé coisa nenhuma. Eu não entendo. O problema não é esse. Vocês têm que ter experiência pessoal, desenvolva as energias que vocês curam. Outra coisa, não é necessário ter fé em um médium, um paranormal, o nome que é que vocês queiram. Não é necessário. Há muita gente que se cura sem fé nenhuma, com pouca fé, sem café, seja lá o que for. Não é necessário, isso é que é a coisa séria. Mas o que é necessário, então? O que é necessário é o seguinte, muita energia e muita atitude e ação interdimensional da consciência de cada um. Professor, não falo só para eu entender, por parte de quem? Da pessoa que está curando ou por parte do doente? Da pessoa que cura, da pessoa que recebe do ambiente. Às vezes esse médium, ou outro médium, aquele outro, naquele dia ele não está 100%. Se a plateia que está lá tem muita energia, faz às vezes dele e supra o problema. Você está de acordo, Edson, com isso? Sim, em parte. Mas eu gostaria de complementar, professor. Você está de acordo, Trilha? Até que ponto? Espera um pouquinho que você depois medir. O médium é o canal de Deus. O médium é o canal de Deus. O médium é o canal de Deus. Só um minutinho. Vamos para os comerciais, a gente volta para ouvir a Baby Consuelo. E para ouvir também o Edson Queiroz, o Paulo Coelho, enfim, todo mundo. Um minuto só. Antes da gente voltar ao debate, tem só um telefone em mim, doutor Edson Queiroz. Se não me engano, tem a ver com alguma coisa do senhor. Quem é que está na linha? Alô? Você, você. Quem é que está na linha? Quem é? Luiz Pão Garten. Muito bem. 39 anos, Rio de Janeiro, engenheiro. Pergunta para o doutor Edson Queiroz, doutor Fritz. Vamos lá, pode falar, Luiz. Alô? Alô? É, doutor Edson, eu andei lendo algumas revistas, se não me engano, semana passada. A respeito de um outro médium que recebeu o doutor Fritz. Eu gostaria de saber se é possível e se existe essa possibilidade, inclusive, da entidade estar presente em dois médiums ao mesmo tempo. Seria possível isso? É possível de forma esporádica. O que aconteceu na revista Manchete há mais ou menos dois meses, é uma coisa que merece explicação. O médium deixou entender que o espírito Adolfo Fritz, que trabalhou através de Arigó, e que há algum tempo trabalhou por nosso intermédio, atualmente encontra-se desenvolvendo curas e atividades mediúnicas consigo, como se o doutor Fritz estivesse desenvolvendo a sua tarefa, a sua missão desta feita aqui em São Paulo. O senhor, de certa maneira, se sente traído por isso, doutor Edson? De certa maneira, foi uma coisa meio esquisita? Eu acho que o médium assumiu um compromisso moral muito sério dizendo isso, o que na verdade não é uma realidade. O doutor Fritz continua desempenhando o seu papel, o seu trabalho, responsável por nosso intermédio, porque há uma causa por trás de tudo isso. Agora, como é que eu... Bem, acontece aí, veja, nas pesquisas científicas eu já tenho observado o seguinte, muitas vezes começa o chamado expansão do fenômeno. Hoje eu conheço pelo menos 30 pessoas que se dizem incorporar ao doutor Fritz. Depois que o doutor Fritz apareceu, e se tornou... Na verdade, aí eu digo que muitas vezes se atribui ao espírito aquilo que não é espírito. Escuta. Eu não duvido de que de repente possa estar acontecendo, porque na verdade eu acredito na sobrevivência do ser humano após a morte. Não acredito. Hoje a ciência é praticamente prova. Agora ocorre o seguinte... Mas o que vocês acreditam? Que o doutor Fritz, por exemplo, escolheu o doutor Edson Queiroz para fazer a sua ação aqui, e ele sempre será fiel ao doutor Edson Queiroz, ou ele pode de repente... Pode de repente mudar naturalmente, desde que o trabalho mediúnico sofra alguma mudança, alguma solução de continuidade, haja um comprometimento de ordem moral, etc. Apoio plenamente ao doutor Grimm. Veja bem, independente disso... O doutor Grimm evidentemente está com a razão. Grissa, está com a razão. Não é o morto, é o vivo. Por isso pode haver 5 mil Adolfo Fritz, e não é nenhum. Não sabem em que cidade morreu. Médico da primeira guerra mundial. Em que universidade ele estudou? A sua opinião, para simplificar, o doutor Edson Queiroz, ele tem o poder dele ser o médico que ele quiser, ou ele dele operar como quiser. Não é o morto, é ele, ele que faz essas coisas. Seria ótimo, se eu pudesse realmente assumir, assumir a responsabilidade desses fenômenos produzidos por meu intermédio, como sendo fenômenos meus próprios. Porém, eu sou consciente, eu sou médium consciente por convicção, tenho conhecimento científico, que Adolfo Fritz não existiu, que Adolfo Fritz não existiu, que Adolfo Fritz não é sobrenome de franciscismo. Eu tenho consciência, eu vejo, eu vejo o doutor Fritz, eu escuto o doutor Fritz, é diferente, não é um processo mental. Alguma explicação do padre que é verdade. O senhor com boa vontade acha que Adolfo Fritz, Adolfo Fritz em que universidade estudou, onde está enterrado, onde está a família, onde está o documento de formação. Adolfo de Hitler, todo mundo se chama Adolfo. E Fritz não é sobrenome, é franciscuinho. Não há nenhum português que não se chame Joaquim ou Manuel, como não há nenhum alemão que não se chame Fritz ou Franz. Isso é uma dramatização do inconsciente. O que surge do inconsciente dele, ele com boa vontade acha que Adolfo Fritz, e Adolfo Fritz não tem nada a ver com o peixe e não existiu. Adolfo Fritz apenas... Vamos ouvir o que o doutor Gerardo Pado que incorpora um outro doutor, que é o doutor Cleiton, do médico holandês, acha disso. O que o padre Quevedo diz, para quem está em casa, inclusive, acompanhar, é que não existe essa coisa do espírito. Vamos deixar bem claro aqui. É, eu acho muito interessante. O que existe é o poder da mente de cada um de nós, de pessoas mais sensíveis como vocês, e em conseguir, de repente, fazer determinadas operações, curar, salvar vidas... O que os espíritos fazem, o que os espíritos fazem, é uma obra tão grandiosa. Curas de câncer, curas de... a pessoa chega no templo com a coluna torta, os espíritos endireitam aquela coluna. Agora, se tudo isso fosse mérito do médium, ou seja, mérito da pessoa, seria muito interessante. Antônio Geraldo de Pádua, um médium ou paranormal, uma pessoa física, curando as pessoas. Eu poderia dizer, Antônio Geraldo de Pádua cura, doutor Edson Queiroz cura. Entretanto, por que que nós, padre Quevedo, por que que nós colocamos sempre todos os méritos a favor de uma entidade desencarnada, que é a única que tem o mérito? Uma única palavra, porque não sabem para a psicologia. Porque o inconsciente humano, o inconsciente humano é muito mais poderoso que o consciente. Paulo Coelho, você defende essa tese também. Afinal de contas, nos seus livros, a gente sempre percebe que você acredita que cada um tem que achar o seu caminho, que cada um tem que encontrar a sua luz. Não tenho a menor dúvida. Evidentemente que eu tenho muitas restrições para a psicologia. Mas o que eu queria dizer, e acho fundamental dizer agora, é o seguinte. Nenhum de nós aqui sabe o que está falando e não vai saber nunca. Verdade. Por que? Porque nós... Porque nós... Discordo. Nós estamos... Discordo, tá bom, deixa eu concluir, deixa eu concluir e você discorda. Deixa eu concluir e você discorda. Rapidamente, Paulo, que a Bêbe quer falar também. Porque nós estamos... Eu não queria saber a opinião dele, depois eu queria dar a mim. Tá bom. Nós estamos no mergulho da fé. Nós estamos vivendo uma coisa que a gente tenta colocar em certos, vamos dizer assim, paradigmas científicas, em certas regrinhas, em certas coisas aqui. Existem críticas, existe apoio e tudo. Mas nós temos que nos convencer que nós estamos dando um mergulho num salto qualitativo do homem, do universo, não tem nada de Brasil, o Brasil é ótimo. Mas isso o que que é? A gente está se preparando para a nova era, é isso que você está querendo dizer? Nova era, mas não acha que é daqui a 10 anos, 20 anos, não. Pense em 300, 400 anos. Ah, tudo isso? Claro, entende? Nós somos muito imediatistas, vai ter o seguinte... Pelo amor de Deus, então não... Mas vamos estar lá também, vamos estar lá também. Ali eu gostaria de fazer uma colocação muito importante. Vamos só ouvir a Bêbe, que ela quer falar nesse sentido também, professor Gris. Vamos deixar todo mundo falar. Por exemplo, fé é a palavra em questão, com vários nomes diferentes, energia, não sei o que, religião, parará, não sei o que lá, o espírito... Eu queria só saber o seguinte, de onde é que vem essa força? Por que que eu estou girando numa bola, solta no ar, num sistema solar, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então cai no que você está dizendo. Estamos dando um mergulho muito louco para a rapaziada... Mas Bêbe, então por que que está todo mundo dando esse mergulho muito louco? Porque o caminho do homem é ele mesmo. Se a gente não procurar, a gente vai dançar. Antes de mais nada, eu acho que, vamos chamar de energia para não cair em religião e também ficar bem com a ciência. Vamos chamar de energia. Qual é a energia, qual é a força... Vamos tentar estar em cima do muro. Bêbe, com o senhor, ela está no muro. Jamais estou em cima do muro. Eu não quero é que ninguém fique em cima do muro e nem entre em nenhuma paranoia. Qual é a energia, qual é a força que atua sobre os sensitivos? Não importa se eles representam alguma religião. Há uma força. Nós temos... E da onde vem essa força, Bêbe? Da onde vem essa força? Da onde? De Deus. Os planetas, ótimo, que é a energia. Tá? Vamos chamar assim. Os planetas têm importância nisso aqui? Existem dimensões? Qual seria? Da onde viria a sua ajuda à Terra? A dele? A dele? A do Thomas? Vem da mesma região? Ou a gente tem várias moradas ou vários planetas cuidando do nosso planeta e de outros? Como é essa coisa fabulosa que é o universo? Mas essa coisa toda existencial, é essa busca que você acha que, na verdade, vai explicar os fenômenos paralelais todos? Eu acho o seguinte, que existem várias linguagens, existem vários pintores pintando a mesma paisagem. Realmente, a gente tem que ir com calma e ser bem legal para poder chegar ao final. Oh, baby, quando os espíritos dizem que curam, eles não dizem que a cura parte deles. É sempre que a cura vem de Deus. Assim diz o Dr. Cleito, assim diz o Dr. Fritz, que a cura sempre parte de Jesus, de Deus. A partir daí... Só que só tem uma coisa aqui, eu não quero pôr mais lenha na fogueira, só que só vou dizer uma coisa aqui. O pessoal da ciência, os médicos, eles não aceitam essas curas que nós estamos dando aqui como certas. Nós vamos para os comerciais e vamos voltar porque... Não, ué, de novo. Eu falo muito rápido. O que eu posso fazer? É que a conversa está boa, é por isso que vai rápido. Os comerciais não estão deixando o programa decolar. O que eu posso fazer? Eu tenho que chamar os comerciais. É melhor assim. E nós vamos voltar para justamente entender o ponto de vista da ciência e também ouvir e ver fenômenos como que o Ivan Trilha pode oferecer para a gente aqui. Porque eu acho que nós aqui temos que ver tudo, transmutar, como diz o Ivan Trilha. Vamos para os comerciais transmutando, voltamos já já. Neila, eu queria agradecer a sua participação. A Baby Consul está querendo falar a respeito desse assunto. Baby, o que você queria dizer? Eu queria dizer exatamente o seguinte, que eu não conheço o curandeirismo, entendeu? Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer pessoas ligadas à cura, cura mesmo. Até estava conversando aqui com esse senhor ao meu lado. E aonde a gente discordou de alguma coisa porque eu pude ver transporte de pedra nos rins, cura do coração entupido, o tímpano da minha filha que foi todo feito, a cura do braço quebrado. Baby, você tem uma série de coisas aí em cima da sua mesa. Eu queria que já que você está falando desses poderes, e nós estamos falando da força de Deus, a Neila de Alquimim, acha que é... Eu vou te contar uma coisa interessante. Mostra para a gente o que você trouxe aí, o que é fruto. Eu vou mostrar uma coisa. Bom, isso aqui eu usei no Rock Hill, antes de entrar no Rock Hill, o Thomas Grimorto me energizou e me radiou. Eu estava grávida, com seis meses, bebendo a barriga. Eu cortei um papel rochedo, aquele de embrulhar alimentos, e deu um raio em cima de todos os papéis que eu cortei, que a gente chama de criptos. Quer dizer, são vários nomes geniais. E os papéis se metalizaram. E eu fiquei, como diz o Tancredo, o papel tinil, que se transformou num metal dourado e veio M, P e o Rá. E o M, P significa mentalização positiva. Veio gravado, já é isso? Está aqui, pode me ver. Mente em ação positiva. E o Pepe usou, eu usei outras coisas. Isso era como se fosse um meio de puxar com o metal mais essa energia. E aqui é a tampa da água mineral, Poá, ou Lindóia, seja qual for a propaganda. Essa água que eu tomei, quando eu tirei, ela metalizou. Vou falar rápido, porque senão vou ter que contar como é que ela foi. Tem várias fases, tem filmada, etc. E o meu filho tinha apenas 15 dias. E eu corri a Pouso Alegre, na Casa do Tons, porque eu sou ligadíssima em todas as pessoas que têm essa energia. Sou apaixonada por isso. Eu corri lá. E como eu tinha tido várias experiências com as energias, que a gente chama, que eu chamo de naves também, e coisas incríveis, materializações, transportes, etc, etc, etc. Eu queria que o meu filho, que era o que estava na minha barriga no Rock Hill, tivesse a ver com todas as energias positivas. Eu queria uma proteção, como toda mãe quer. Eu peguei essa tampinha, coloquei em cima da minha barriga, e em contato com as energias que eu estou... Isso aqui é uma loucura dizer, mas é isso mesmo. Eu pedi, por favor, eu queria saber o nome do meu filho. Aliás, queria saber, não. Eu gostaria que vocês me dessem esse presente. Qual o nome que eu devia chamar do meu filho? A tampinha endureceu e veio escrito o nome que o meu filho tem. E veio o símbolo de uma energia, tipo, abrindo assim, chamado Cryptos Rá. Se der para você anotar... Padre, quer ver, o senhor está dando risada, quase gargalhando. O senhor acha tudo isso uma ficaretagem, um absurdo? O senhor acha tudo isso... Se as pessoas cultas e inteligentes pegassem os truques dos mágicos, David Comperfil morria de fome. São mágicos fabulosos. Há que estudá-lo em mil milagres que o povo pensava, milhares de milagres que o povo pensava em Lourdes, a ciência só aceitou 64. Há muita mágica que as pessoas inteligentes nunca pegarão. Isso é mágica. Morton Green é um magnífico mágico. Que tenha fenômenos parapsicológicos, haveria que ver. Não foi cientificamente pesquisado, não quis se submeter a uma pesquisa científica... Não pode se submeter a falta de fé no negócio. Quem é que faz o nome do Paulo? Aí eu gostaria de intervir, eu gostaria de colocar uma questão importante. Para simplificar. Primeiro, eu gostaria de colocar o seguinte, veja, foi colocado aqui, se falou muito sobre fé, mas você falou de como Jesus de Nazaré, por exemplo, dizia. Ele nunca dizia, sou eu, o baita aqui, que veio te curar. Mas nós vamos votar essa discussão, o senhor Guilherme já... Calma, vai sua fé, vai te salvou. Aqui está aquilo que eu queria colocar antes. Vamos mostrar um pouco dos desdobramentos da fé. Na verdade, mas aqui... Eu tenho um outro detalhe. Esse garfo aqui dá para enrolar com que tipo de energia? Deixa eu colocar essa instante. Faz a favor. Não, não por nada não, é porque calorífera não dá. Não, o seguinte... Isso é. Calorífera não dá, há uma energia. Não, há um poder da mente que pode ser desencadeado. Há um poder da mente que pode ser desencadeado e que o ser humano tem muito mais potencialidade do que aquilo que até hoje se colocou. Concordo. E porque nós até hoje sempre fomos chamados que temos que ser humildes, que temos que ser pobrezinhos, coitados, e que isso e que aquilo nós não desenvolvemos as potencialidades que possuímos. O Thomas Norton faz. E isso é uma realidade. Não vamos querer colocar agora também aí um limite. A mente humana é muito mais capaz do que pode. Jesus de Nazaré... Nossa senhora! Quebrou o copo, gente! Com água e tudo. Com água e tudo. Aí vem o povo. Aí vem o povo e aplausos. Pelo amor de Deus! Transmutou. Vocês não vão me derrubar esse estúdio aqui. Pelo amor de Deus! Esse copo tava foi genial. Professor Gris, eu tô até arrepiada. Pelo amor de Deus! Essa limitação do ser humano... Olha, tá aqui! Que sempre se quis colocar. O ser humano tem muito mais capacidade... Gente, eu tô com arrepio. Eu tô passando mal. Só que precisamos aprender a utilizá-las. Temos que aprender a treiná-las. Espera só um minutinho, gente. Vamos, vamos. Espera porque essa energia tá demais aqui. Vai, vai, vai lá. Tô até arrepiada aqui, ó. Tá passando mal. Deixa eu... Essa só foi a energia da minha falta de visão. Só um minutinho. O Ivan tá... Não, não, olha... O Ivan, bebe, 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 bebe... Eu tô aqui com o Ivan, Trina. Olha, o pessoal... Eu tô em sintonia com o Paulinho. Tô em sintonia com todos vocês. Agora, nisso aqui só tem uma coisa. Quem tá em sintonia e quem não está? Quer dizer, tem muito padre por aí que fala de Jesus, o milagre de Jesus. Nunca viu Jesus, mas eles estão aí, né? Quer dizer, não tô dando uma indireta com o meu amigo doutor Quevedo. Você tá dando uma direta, né? Então, nós temos que levar, assim, a coisa em sintonia. Se nós começar a discutir de magia e dessas coisas profundas, começa a transmutação. Transmutação o que é? Você já ouviu essa palavra às vezes. Mesmo porque nós estamos... A transmutação, a transmutação é transformar o preto no branco, é uma coisa como assim, de Deus no diabo, aquela coisa... Quebrar esse copo aqui é uma transmutação? Uma transmutação boa que o minho veio e largou um pouco, e as energias ruins. Agora, veja bem, quando nós deparamos com o laboratório metacista de Paris, não é coisa séria. Vamos falar uma coisa simples, Ivan, senão ninguém sabe como assim. Não, mas é bom dar uma coisa séria. Que laboratório é esse? Mas quando eu falar de laboratórios, onde eu estive lá em Paris, e todos sabem que eu tive... Eu enfrentei as feras em Colômbia, feras monstres, quando eu paralisei o relógio de catedral. Aí eu quero ver as explicações científicas. Você paralisou o relógio de Bogotá? Claro que foi. Com a mentalização? A notícia planetária. E depois aquela coisa de Mike Tyson, Júlio Iglesias, essa coisa toda. O que foi que aconteceu? Eles chamaram. Claro, são meus irmãos, né? Então, nessa sintonia tem duas coisas que eu quero deixar bem claro à população brasileira. Quem está em sintonia e quem não está. Quem não está, não está. Deus é luz. E se Deus é luz, Deus não é feminino nem masculino. E Deus não é nem de uma religião nem de outra. Deus é uma energia transmutória maravilhosa. Você acha que porque tem mais a sua luz, você é o quê? Se você tem toda essa luz, que você consegue até parar o relógio, consegue consertar eletrodoméstico, consegue fazer tanta coisa, você é o quê? Porque a mente coletiva, no próximo espaço, nos próximos dois espaços, eu queria que todo o povo brasileiro tivesse sintonia comigo. Mas não precisa ter fé, é só abrir seu coração e quem estiver em casa, avise a cadeia do 21. Diz, olha, está lá as feras todas na televisão e está o Ivan lá do Mike Tyson, do Júlio. Porque você vai fazer o quê? Eu vou fazer uma transmutação e eles vão chamar para cá, o televisor vai andar, a rádio vai se consertar. O amor de Deus. Veja bem, o relógio. Isso não estava combinado. Você vai fazer uma... Vou fazer uma pequena demonstração, porque tem muita, muita palavrinha e pouca prática. Então tá bom. Vamos para os comerciais, então. Agora, quero chamar a atenção. E o pessoal se prepara para isso depois dos comerciais. Chamar a atenção do meu amigo, do padre Quevedo, que fique em sintonia. Se não ficar em sintonia, os fenômenos não se chamam nada. Mas a pessoa não vai cortar o barato, em outras palavras. A pessoa fica na sua, mentaliza a favor para me atrapalhar aqui o que o Ivan Trilha vai fazer. E essa noite ainda, às 11h30, eu estou recebendo um troféu da cidade de São Paulo pela revista Cidade. Você vai receber toda a glória desse país se você conseguir fazer o meu programa ao vivo, o que você diz que vai fazer. Sinfonia dos signos, te ilumine e entra no teu coração. Agora não dói nada? Não dói nada? Nada. E agora dormes. Agora não fala mais. Agora dormes. Dorme profundamente. Puxa mais forte. Dói agora ou não? Não tá doendo. Não tá doendo. Tudo bem. Vamos desfazer aqui esse... Presta atenção agora. Esse efeito, por favor? Ai, devagar. Agora dói. Ai. Só um pouquinho. Agora vejo. Me dá algodão, rápido. Não, ninguém vai te matar. Agora, vejam bem. Ai. Um, dois, três. Que não tenha hemorragia, não tenha sangue. Isso me deu alguém da produção. É uma demonstração que eu estou um tanto nervoso hoje. Porque as energias aqui não eram boas. Agora vão começar a ser transmutadas. Não existe sinal, não existe absolutamente nada. Veja, Silvia. Realmente só tem um sinalzinho aí. Agora, pronto. Tá te doendo ou não? Tem dor de cabeça? Não tá te doendo? Não. Dor de cabeça? Tá doendo? Ai. Ok. Agora é o seguinte. Se concentra. Mais só um minutinho. Se concentra. Abra os olhos agora, calmamente. Tem dor? Não. Nenhuma dor? Agora, Ivan. Muito obrigado. Ivan. Obrigado. Ivan, vem cá. Vem cá agora. Eu quero que você me explique isso aqui. Olha aqui, o padre quer ver o que está fazendo. Eu sempre gostei muito do Ivan, porque ele é um bom técnico e um bom faquir, mas o que ele faz, eu também faço e muita gente faz e não tem nada a ver, nem sequer com poder da mente. É por a técnica. Padre Quevedo, essa guerra, essa guerra um dia no Brasil nós vamos ter que terminar. Se algum meio de comunicação nos oferecer, o senhor diz que não se pode ressuscitar o morto e eu vou ressuscitar na sua frente e eu vou lhe dizer uma coisa bem concreta. Eu desafio. Perdão, perdão. Agora falo eu. O senhor já falou um montão de besteira aí, um montão de ó. Agora deixa eu falar. Agora deixa eu falar. Eu sou gaúcho de São Borja e o senhor me conhece bem que eu não dobro a esquina quando vejo o perigo. O único medo que eu tenho é não ter medo de nada. O povo brasileiro já está cheio de conversas e palavrinhas, eu faço, eu acontece. Vamos aos fatos. Que se levante o mundo espiritualista brasileiro e que saiam definitivamente os cavalheiros negros que sempre quiseram comandar esse país e que um deles é o senhor Quevedo. Eu desafio o senhor com todo mundo. Eu se espetar um negócio desse, eu acho que vai me doer muito. Eu não vou conseguir fazer isso. Agora como é que ele faz? Que deixe alguém puxar. Ele tem muito mérito porque é um bom técnico, sempre eu gostei dele como bom técnico. Mas isso não tem nada que ver nem com o além, nem com o espírito alívio. Bem, mas o padre Quevedo, por exemplo, o Silk é campeão mundial três vezes, país não dá nenhuma importância. Ele está dizendo que é técnico. O mestre Silk, perdão. Você vê em Davis Copperfield, aqui ele vai de primeira fila aplaudir, só porque é americano. Eu tenho dois campeonatos mundiais, em sério. Mas não estava lá Quevedo, lá estava o doutor Ivão do Preciso. Por isso é o Paulo do Rio de Janeiro. Lá estava o doutor Isto Mutayana. Lá estava o pessoal da DILC. Então o pessoal da DILC, o universo, mente e é o padre Quevedo, que é verdade. Eu não tenho medo do padre Quevedo e estou com a minha fé. A próxima vez que eu venho aqui num debate, eu quero a presença de todos para nós ver quem é quem. Olha, se eu estivesse na plateia e assistindo, eu vejo um cara fazer uma coisa extraordinária, vejo outro fazer uma coisa extraordinária e um tentando provar para o outro que as coisas não são extraordinárias. Não existe isso. Nós estamos direto de um poder muito grande. Eu estou achando muito extraordinário alguém enfiar o negócio aqui na garganta. Silvia, Silvia, não, não. Agora deixou completar. Eu estou achando muito extraordinário, sim. Já ouviu falar? Olha aqui. Teve uma época que a igreja dizia que a terra se movia em torno, que o sol se movia em torno da terra. Aí o Galileu foi condenado. Teve outra época que a ciência dizia que o mar era chato. Cristóvão Colombo teve coragem, foi até lá e provou que não era. O problema todo do homem é ter coragem diante do extraordinário, não se deixar dominar pela sua vaidade, que é uma coisa difícil mesmo, e procurar despertar dentro dele a capacidade que ele tem. Isso está mais do que provado. O padre prova que não existe enfiando o alfinete no pescoço e o Ivan prova que existe enfiando também uma linha. Entendeu? Quer dizer, está se provando que não existe o que existe. Vamos tentar nos conscientizar do nosso poder interior, que é muito grande, que é por isso que eu estou aqui, para falar desse poder interior, para falar dessa capacidade que todos nós temos. nós temos, porque eu tenho até medo que os paranormais aqui presentes, poderosíssimos, inibam um pouco as pessoas de fazerem isso, mas qualquer pessoa pode fazer isso sim. É claro, o Ivan tem outros tipos de poderes muito impressionantes, mas todos nós temos esses dons, esses dons podem ser despertos, esses dons podem ser... Você lembrou o que, Paulo Coelho? Você que escreveu três livros de sucesso a respeito justamente da busca da espiritualidade, da busca do místico, do encontro da pessoa, quer dizer, através do que? Através da fé. Não adianta, é como eu lhe falei antes, não adianta, nós somos marinheiros, como Colombo, que de repente saiu e foi enfrentar o desconhecido, é o que nós estamos fazendo aqui, enfrentando o desconhecido. Estamos todos no mesmo barco, que é ver, deu trilha, entendeu? Cada um enfiando o seu alfinete, dando uma explicação pelo seu alfinete, mas na verdade estamos navegando em direção ao desconhecido. Humildade diante do poder de Deus, humildade diante do mistério da vida, e vamos deixar que cresça dentro de nós a tal famosa semente do reino dos céus, poxa. Silvia, as máquinas fotográficas, as máquinas fotográficas registram, as máquinas fotográficas registram a ação das entidades espirituais. Nós vamos, Padua, nós vamos já já, depois dos comerciais, ouvir justamente uma pessoa aqui que registra a aura e que registra a voz do além. A gente volta... Eu não posso encerrar esse programa sem antes apresentar um testemunhal de um colega nosso, que é o Francesco, que trabalha aqui no SBT, na produção do João Zemeia. Eu queria que o Marquinhos, diretor do programa, soltasse o tape onde mostra o Francesco sendo operado pelo doutor Fritz, através do Edson Queiroz, num programa aqui no SBT. E ele operou, fez uma operação do ouvido. Como é que você está hoje? Eu estou normal, graças a Deus, estou bem, estou ouvindo perfeitamente. Mas você tinha o que antes da operação? Eu via de 10 a 15% máximo. Num ouvido, um tipo, num só? Máximo. É de esquerda. Sim. E daí, então, nesse dia, o doutor Fritz te operou? Exato. E enfiou duas agulhas? Aham. Sim. O límbulo continua furado, mas eu estou ouvindo normal. E como é que pode ser uma coisa dessa? Ah, eu não sei. Você não acha que pode ser? Olha aí, aí a gente vê nessas imagens justamente o momento que você... Eu soube que você morre de aflição de agulha, inclusive, né? Morro de medejação. Na hora você sentiu alguma coisa ou não? Nada, nada, nada. Zero? Nada. Sim. E daí você, a partir do momento... Fiquei completamente anestesiado. Depois que ele tirou as duas agulhas, você passou a ouvir completamente? Não, no dia seguinte, né? Ah, só no dia seguinte. No dia seguinte. Você não acha que isso é uma coisa... Eu estava completamente anestesiado. Não é psicológico isso? Não. Porque tem muito... Psicológico eu não estaria ouvindo agora. Bom, mas tem muita gente que acha que justamente as doenças que têm fundo psicosomático são as doenças que são curadas. Porque o poder da pessoa é tão grande de querer se curar, que quando ela submete ao médium que tem também um outro poder grande, aí ele se cura. Não, porque aí estaria diminuindo a audição, concorda? Com o tempo? Diminuou, é lógico. Não, você acredita ainda que está curado e, portanto, você está ouvindo. Silvia, ele tinha procurado, segundo a própria história, outros médicos. Inclusive, são preparados. Pessoas especialistas, ou estou rindo, analgologistas. Sim. Sem efeito, o doutor Fritz solucionou um problema. Problema de há anos que vinha ocorrendo. Por exemplo, esse copo que caiu agora há poucos minutos, não caiu por si só, nem tão pouco, porque alguém direcionou o seu pensamento firme para derrubá-lo. Ninguém estava preocupado com isso. Mas nós vimos, mediunicamente, a presença de espíritos aqui nesta sala, utilizando o ectoplasma do Ivan, o meu, o do nosso companheiro aqui, a mediunidade física, e derrubou o copo, sem que ninguém quer perceber se diz. É um fenômeno mediúnico. Olha, é o seguinte, o... Como é que você chama? Como é que você chama rapidamente? O copo que derrubou foi eu, eu bati com a mão. O doutor Edson Queiroz é... Espera, o doutor Cris, um minutinho, por gentileza. Fala aqui. O doutor Edson Queiroz deve saber que o doutor Pierre de Janeiro e o doutor Charcot faziam hipnose e que aumentavam de 50 a 70 vezes o poder de hipiracusia. Aumentavam o poder de audição 50 a 70 vezes. A medicina, há 100 anos atrás, já fazia isso. Uma pergunta. E por que o senhor não... Eu tenho esse problema em minha casa. O poder da acupuntura, que se sabe que acupuntura tem metodologia neurológica. Mas não foi acupuntura. A acupuntura são agulhas pequeninas. E o poder da sugestão... Foi agulha 40 por 18 calibre. Eu conheço agulha. E ele não sentiu dor. Existe o fenômeno. Para arrumar o fenômeno mediúnico e espiritual. O padre Quevedo falou agora pouco que não existe fenômeno mediúnico. O fato é o seguinte... Mas eu vejo os espíritos. Eu vejo, Silvia. Eu vejo os espíritos. Eu escuto os espíritos. Eu vejo... E na equipe do doutor Fritz. Não é só o doutor Fritz. Que não tem a sua história devidamente conhecida por todo mundo. Mas há espíritos que foram médicos aqui na terra. Cus espíritos fazem parte dessa equipe do doutor Fritz. E trabalham conosco. Conversam com os seus familiares, etc. Por nosso intermédio. Da mesma forma que eu estou vendo aqui. Agora há pouco, enquanto o Quevedo falava. O espírito de um padre de batina atrás dele. Quer dizer... É o fenômeno mediúnico. É a participação dos espíritos. Mesmo num programa de televisão ao vivo. Nós estamos aqui... Usando a sensibilidade. Doutor Edson Queiroz. Nós estamos aqui ao lado de uma pessoa. Que é professor de psicobiofísica. De Curitiba. E ele grava vozes de espíritos. Com um equipamento especial. E eu gostaria de saber se você realmente acredita que essas vozes são de espíritos ou são efeitos... O que história que é essa? Em ciência, nós não devemos acreditar. Nós temos que analisar as evidências obtidas em laboratório. Essas pesquisas estão sendo desenvolvidas em vários países. Recentemente, estivemos em um congresso na Suíça, em novembro do ano passado, especificamente sobre transcomunicação. Essas comunicações são obtidas através de equipamentos eletrônicos colocados em salas blindadas. E os médios não falam. A comunicação é registrada através do equipamento em si, conforme nós podemos observar um pequeno trecho que vamos reproduzir. Há condições de pôr a fita, por favor? Eu acho que sim. Vamos pôr a fita de áudio. Em inglês, o espírito de um cientista desencarnado conta em inglês. One, two, three, four, five. Faz perguntas ao pesquisador, o pesquisador responde. Um diálogo. Existem várias hipóteses para explicar este fenômeno. Não só apenas o do espírito. Eu gostaria de abordar as outras hipóteses. Dá para soltar a fita? Escuta, eu não adoro para ouvir nada. Vai me desculpar. Deu para ouvir, sim. Parece um efeito. Parece um efeito, mas deu para ouvir. Como é que eu vou acreditar nisso? Deixa eu te explicar. Porque também vamos só um pouco. Você não pode acreditar como pode acreditar. Vai depender do que você sentir. Mas diante de tudo que é tão fantástico e absurdo e que tudo pode ser, eu tenho que respeitar a opinião do Edson, doutor Edson. Eu tenho que respeitar a opinião dele. Só que com a do Quevedo, eu tenho que respeitar a dele, porque é o seguinte, eu vi coisas fabulosas que eu não sou maluca. Agora pode achar que eu tenho cabelo colorido, etc. Então, eu vi, então, realmente você... Ele está falando que eu vi o voz também. Abre-se. O voz também. Não, existem diálogos. Agora, se ele gravou, vai depender da gente acreditar ou não. Uma jornalista como eu, francamente, é forte. É muito difícil. É uma coisa que a gente tem que pôr em suspenso. Não, mas olha aqui, ó. Deixa a explicação para o cientista. É. Vocês querem uma abordagem científica, deixa o cientista falar. Quem é o cientista? Poxa vida, eu fui convidado na posição de um... Não, você foi convidado na posição de uma pessoa que faz experiências com paranormalidade e a ciência, você sabe que nega essas coisas todas. Não, a ciência não nega, isso é ciência. Não, tudo bem, mas a ciência é oficial, vamos dizer. Vamos devagar que a ciência não nega, não. Vamos devagar com isso. A ciência é oficial, mas tem um... Então, deixa eu abordar as hipóteses. Tanto que, só para esclarecer, só um minutinho, nós convidamos aqui várias autoridades da medicina oficial, Conselho Federal de Medicina, esse pessoal todo se recusa, inclusive, a falar das operações. Claro, quando radiografou o ouvido da minha filha e tinha o tipo no dentro, o cara não entendeu nada. Então, vamos usar o nome da ciência, vamos confundir. Então, vou apresentar as hipóteses, poderia explicar esse fenômeno. Primeira, interferência. Está fora de cogitação, porque foi obtida dentro de uma gaiola de fala de duplamente blindada. Segunda hipótese que poderia explicar, psicocinesia, que é a influência da mente no equipamento. É uma hipótese que deve ser estudada e considerada, porém com fraco, com um valor moderado, porque a psicocinesia não é um fenômeno tão temporal como esse. Causar articulações nos sinais elétricos de forma a produzir voz é um fenômeno que requer precisão de microsegundos em poder produzir esse fenômeno. E a psicocinesia, como a Baby Conselho apresentou, um rá e pá, está tudo lá escrito, é um fenômeno quase que instantâneo. Ninguém conseguiu demonstrar em laboratório uma psicocinesia com essa característica. Por que nós não temos alguém falando em português, então? Não dá. Porque não existe pesquisa no Brasil suficientemente. Infelizmente, nós estamos limitados. Não temos verba para essas pesquisas. Mas para isso, nós estamos implementando um projeto de pesquisa. Tá bom. Então, a outra hipótese, deixe-me explicar. Não, desculpa, mas... Eu não vim de longe para vir aqui ser ridicularizado. Você não está sendo ridicularizado. Não, vou desculpar, mas você está falando aqui tudo o que você precisa. Nós vamos para os comerciais e a gente volta para a mandada final. De novo? Baby, você acha que a gente vive de brisa ou de rá aqui? Não, a gente vive de comercial. Vamos para os comerciais e a gente volta no minuto só. O que há? Vem aí. Um objetivo primordial, a construção do hospital do terceiro milênio. Aonde os doentes mais humildes terão os mesmos direitos. E além da medicina convencional, nós colocaremos dentro desse hospital, aonde haverá respeito acima de tudo ao Cristo. E respeito à criatura humana, as medicinas alternativas, como a acupuntura, homeopatia, medicina espiritual, medicina de ervas, etc. Contamos com o apoio de todos. Paulo Coelho, mago da nova era, que está lançando o livro Brida, com muito sucesso. Já vendeu dois milhões de livros, justamente livros que falam desses assuntos todos. Se Deus quiser. Cara, espectador, tudo é sagrado, ao contrário. Eu acho que nós vivemos uma época de milagres, agora os milagres só acontecem para aqueles que acreditam neles. Evidente que vocês viram aqui pessoas, como nós todos, que estão enfrentando o desconhecido. E o desconhecido significa também que a gente faça um pouco de confusão na hora de mostrar isso. Mas tudo é sagrado e certas bênçãos de Deus, quando chegam, terminam quebrando todas as vidraças e os copos. Bem, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês e dar a última palavrinha, mas os últimos segundinhos, porque você, coitado, Leerte Morrone, que é o novo contratado do SBT, não vai ter tempo de falar quase nada. Realmente a sua palavra final a respeito deste grande encontro. Pedro Quevedo já falou, você, Morrone, pelo amor de Deus, que o tempo é curto. Então é curto, é curto e rápido. Eu não sei o que eu disse no começo, acho que me baratinei todo. Não era o Leerte Morrone que estava lá, era um outro cara. Um outro cara que quis mistificar uma cara, uma boca, falar difícil. Não falei nada, nada, porque eu quero dizer exatamente uma coisa só. O que eu penso, Leerte Morrone, toda minha vida pensei que eu sempre tive fé. Através dessa fé, eu cheguei a Deus e a Cristo acima de tudo. E ele mesmo, que é filho do pai, foi o único que teve o dom de ressuscitar. Depois dele, muitos virão em nome dele, fazendo prodígios e milagres. É isso que eu acredito. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, como a de todas as outras autoridades, Ivan Trilha, todo o pessoal que veio de tão longe, Wilson Pickler, enfim, todos vocês, realmente muito obrigada e está aqui o compromisso proposto pela Baby Consuelo de fazer um outro programa. Para você que está em casa, não sei se chega, rá para você, um bom astral aí. E obrigada realmente que nós só vamos voltar agora, na semana que vem, com outro programa tão estimulante quanto esse, eu espero. Boa noite e até lá.